Bom gente, tô aqui já preparando mais uma receitinha pra gravar pra vocês, hoje eu vou fazer uma torta de limão Então aqui eu já tenho ó, 3 colheres de sopa de açúcar e aqui eu tenho 2 xícaras de trigo, 1 ovo e aqui gente ó, 150 gramas de manteiga Eu preferi derreter ela hoje porque a última vez que eu fiz ela, ela deu um trabalhinho aí, então Ela ficou com os pedaços, então hoje eu decidi derreter, tá? Você pode derreter ou como aí no Brasil tá calor, né? Deixar a manteiga ficar bem mole, bem mole mesmo, aí você joga aqui Então eu vou começar a mexer isso e daqui a pouco eu mostro pra vocês Que é só mexer, tá gente? Mexe, daqui a pouco eu vou mexer com a mão e eu mostro pra vocês o resultado Ó gente, já ficou pronto, tá vendo que a manteiga derretida ela fica mais fácil, rapidinho, ó, ela ficou muito, muito boa Agora eu vou colocar no saquinho, desses saquinhos assim e levar na geladeira pra ela firmar Uns 20, 20 minutos, 30 minutos Bom gente, tirei ela da geladeira, agora eu vou abrir ela aqui na minha forma, um rolo que eu achei melhor A minha forma era grande, eu precisava fazer a voltinha, então, abri com o rolo e claro, abri bem mais fininha, tá? Então aí fica a critério de vocês, eu aqui vou acabar de contornar aqui as bordinhas e já volto mostrando pra vocês como ficou Pronto gente, aí tá, já abri ela, arrumei onde faltava, dei a minha organizadinha, levantei aí uma palidinha dos lados não tão alta, tá? Porque é pra casa mesmo, né? Pra não ter que usar tanta, pra não sobrar, né? Pra não ficar tão grande E agora eu dou uma furadinha com o garfo, antes de levar pra assar Já coloquei meu forno pra aquecer E enquanto vai assando a minha massinha Eu vou fazer o merengue e o recheio, vou deixar pronto na geladeira Isso aqui, gente, no forno alto, uns 25 a 30 minutos, depende da temperatura do seu forno, tá? É ficar de olho, né? Eu já venho com o resultado pra vocês Bom, gente, então enquanto assa a torta, vou fazer aqui o recheio Gente, o limão é a gosto, tá? Eu gosto bem azedo Então eu separei aqui 5 limões, mas se não for suficiente, eu tenho mais na geladeira e eu vou abrindo e colocando E uma lata de leite condensado, tá? Então agora eu vou espremer os limões, misturar e levar na geladeira até na latinha Gente, aqui, ó, já ficou pronto, tá? Eu gosto bem forte de limão, então os meus limões estavam bem rugosos, tinha bastante suco Então, aí, ó, ficou uma delícia Agora eu vou levar na geladeira e vou fazer o merengue E aí, tá, gente? Já tirei do forno, já tá fria, ó Ela dá umas rachadinhas assim, mas não tem problema, tá? É porque onde a massa ficou mais fininha, né? Acontece Mas não tem nada, não É pra casa mesmo E agora eu vou colocar o meu creme e deixar na geladeira, né? Dar uma boa gelada pra depois a gente fazer o merengue E cobrir Gente, tô aqui jogando, tá? Aí eu espalho bem E vou deixar na geladeira Pra firmar bem, né? Uns 25 minutos Aí a gente faz o merengue, né? E depois eu volto pra mostrar pra vocês A gente tá tampando com o merengue, cobrindo com o merengue Bom, gente, já estou me preparando pra gente fazer o merengue O merengue são três claras e meia xícara de açúcar Vamos levar no fogo baixo E com cuidado pra não cozinhar as claras A gente vai mexer até dissolver todo o nosso açúcar Você pode tocar com o dedo Se você ver que já você não sente mais areinha do açúcar, né? Você já pode tirar e levar pra bater na batedeira até dobrar o volume Então eu vou ligar o meu fogo aqui E já mostro pra vocês A gente mexe Uns três minutinhos, tá, gente? É só pra dissolver mesmo com muito cuidado Pra não cozinhar, né? Você vê que está preocupada? Tira Mexe Tá vendo? Volta lá de novo Até você ver que não tem nada de açúcar Ó, gente, já desliguei Agora eu já levo pra bater Até dobrar de volume, tá? Então vou me captar Ficaram? Ficou pronto Então, gente, ó Eu vou pingando o limão Até eu ver que o sabor está do jeito que eu gosto, tá? Então é quatro, cinco gotinhas E aí fica o paladar Bom, gente, esse é o ponto, ó Tá vendo? Ele demora pra cair Da colher Então agora eu vou colocar Você pode colocar com manga Você pode colocar com a colher Do jeito que você quiser, tá? Então eu vou montar aqui E já mostro pra vocês como ficou Bom, gente, aí tá meu resultado, tá? Eu não coloquei na manga nada Porque eu faço bem pouco merengue A gente não gosta muito, tá? Eu gosto de colocar chantilly Ou merengue industrial Mas hoje eu não tenho Então eu fiz o merengue suíço mesmo Caseiro Mas não tem problema A clara, a hora que eu coloco no fogo Ela fica morna Então ela cozinha E eu coloco bastante suco de limão Então aqui em casa não A gente não tem nenhum problema com isso Agora eu vou levar no forno Pra dar uma douradinha E já volto, tá? Cuidado com o forno, tá? Se você tiver grill Liga só o grill Olha, gente Cabei de tirar do forno, ó Pra mim já tá bom Se você gosta mais douradinha Façam, tá? Eu tenho meu suplete Mas o meu gás acabou Então eu tive que deixar no forno Cuidado pra não queimar a base de baixo Tá, gente? Se vocês deixarem ela bem douradinha Quando for assar só a massa Como ela vai ficar um tempinho mais no forno Tomem aí o cuidado Pra não queimar a base de baixo Agora é esperar esfriar E levar na geladeira Pra gelar E depois servir bem geladinha Mas ficaram Ela ficou muito linda, hein? Tá muito bonita A gente não vê a hora de comer Aqui em casa Todo mundo ama torta de limão Então agora é esperar esfriar Pra depois levar na geladeira E se vocêietet à frente E mesmo que造ra E se você vai amar a base de baixo E aí